Alegria Geral! Alegria Geral! Alegria Geral! Vai começar o nosso espectáculo! Vai começar o nosso show! O ensaio não vai fazer da gente campeão, mas com certeza vai fazer do Império de Casa Verde uma escola confiante pra conquistar a nossa estrela! Quem quer ser campeão do campeão do campeão do campeão? Vamos espalhar o nome da Casa Verde pro mundo! Império! Casa Verde! Vamos! Império! Missão! Império! Casa Verde! Império! E eu sou branca e nasceu O grande amor em que resplandeceu Eu sou branca e está meu coração Tu és a minha própria vida Choro, ao ver chegar e temo lá meu pavilhão É meu império, sacudir a multidão Lá vem o tigre, porta-carrada, bebida Abra o ala, casa verde Doce morto, meu encanto Sou a coroa dos guerrilos da passarela Abra o ala, casa verde Doce morto, meu encanto Sou a coroa dos guerrilos da passarela Eu quero ouvir Lá la la ia, lá la ia, lá lá ia, lá ia Lá la la ia, lá lá ia, lá la iá E eu sei onde é que nasceu Nasceu! Com todo o amor e te expareceu Já fui pra pisar meu coração Por essa minha companhia E da paixão Pra ver chegar e ter morar, eu confio Pra ver o encerramento, a comida precisa fazer o cheiro Toda a festa é beleza Abraão Alva, Casa Verde, doce barco, meu encanto Sua coroa, subindo a passarela Abraão Alva, Casa Verde, doce barco, meu encanto Eu quero ouvir Que coisa linda Alô, Comunidade Imperiana Chegamos Alô, Comissão de Frente Nós seguramos a mão de vocês Alô Anderson, parabéns pelo trabalho de todos vocês Alô, Nossos Casais Alô, Jéssico Rodrigo Confiramos em vocês Parabéns pelo trabalho Alô, Bateria Alô, Zainho Parabéns pelo trabalho de todos vocês Carro de Som Muito obrigado Nossas baianas Nossas crianças Nossa velha guarda Alô, Alegoria Alô, Du Alô, povo de Paritiz Alô, Meio Parabéns pelo trabalho de vocês Alô, Armonia Alô, Serginho Tamo junto sempre Um agradecimento especial Ao nosso presidente Alexandre E a todo o nosso povo também do Maracão O povo do ateliê Que sempre trabalhou O povo da costura O povo do adereço Que sempre trabalhou muito Em prol desse desfile aqui Nosso agradecimento mais uma vez Ao presidente Alexandre A toda a nossa diretoria executiva E aí você Componente imperiano Dá a mão pro componente do lado aí Com o companheiro do lado Pergunta pra ele Se ele tá preparado pra ser campeão Pergunta pra ele Se ele quer ser campeão do carnaval Então hoje Nós vamos cantar Por cada um de nós aqui Por cada um de nós Pela nossa homenageada ao papá E vamos cantar mais uma vez Pra Deus ouvir É o Império de Casamento chegando Alô, Bateria Vamos embora do Império Chegou Tá faltando muito pouco Vamos mostrar a força do Império A força da nossa escola Não vamos deixar venda pra depois Vamos com tudo Alô, rapaziada Alô, Bateria Mestre Zorim Alô, Terva, minha rainha Vamos que vamos Vamos com tudo Vamos embora, Império Vamos embora Alegria geral Alegria geral Eu quero os garfulhos Não falando mal Na palma de amanhã! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 O império do suíbe do suíbe! Vamo lá! Bora na mão! Bora na mão! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Lembora que eu quero ver! Lembora, lembora! Lembora que eu quero ver! 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 Eu quero ver! Lembora que eu quero ver! E aí 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 Música 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 Música